A gratidão promove equilíbrio, e equilíbrio é sinônimo de saúde, por isso que é tão interessante. Equilíbrio é sinônimo de saúde, que é sinônimo de felicidade quando a gente fala de saúde mental. A gratidão torna uma balança que todos nós temos, que é inclinada para o negativo. Se eu ganho R$100, ou se eu perco R$100, o perder R$100 desencadeia muito mais estímulos no meu cérebro espontaneamente do que ganhar R$100. Se eu deixo de ganhar um abraço e ganho um abraço, o deixar de ganhar um abraço, a rejeição provocada por isso, promove no meu cérebro e no meu corpo muito mais reações. E isso é como o nosso cérebro funciona espontaneamente. É fácil. Percebe no seu dia. Seu dia vai todo certo. Acontece uma coisa ruim, o que acontece? O dia inteiro foi ruim. Quando a gente faz e torna o exercício da gratidão diário, contínuo, quando você consegue perceber nas pequenas coisas, a luz agora está ligada. Você e eu estamos vivos. A câmera está funcionando. Isso parece banal e não é. Quando eu faço esse exercício, o dia fica mais leve. Ou no mínimo, eu faço um balanço desse negativo, que na verdade você vai perceber que é muito menor do que parece. E o positivo muito maior. A prática da gratidão é uma disposição do nosso coração. Não é uma ação simples qualquer. É um estilo de vida. Eu aprendi também que a pessoa que é grata, ela é uma pessoa feliz. Normalmente, ela é uma pessoa feliz. É que ninguém nasce sabendo. As pessoas, talvez, não saibam lidar com as nossas diferenças. E isso não faz delas pessoas más, pessoas ruins. Elas simplesmente, talvez, não tiveram contato com uma pessoa diferente. Enfim. A vida pode nos dizer muitos nãos. Muitos deles, nós mesmos, dizemos para nós. A gratidão é uma das emoções mais espetaculares que o ser humano tem o privilégio de sentir. A gratidão faz com que, nesse momento, tudo o que eu tenho, e não o que eu já tive ou o que eu vou ter, seja suficiente para que eu possa me sentir um privilegiado. Para que eu não tome algo que parece banal como banal, porque nada é banal. O nosso encontro, a reportagem, a televisão, você estar agora em casa podendo assistir isso tranquilo no seu sofá, isso parece a coisa mais banal do mundo, e mais à toa do mundo, e mais simples do mundo. Não é. Dar vivo não é banal. Ter seu cérebro funcionando, permitindo que você esteja consciente, atento, falando, movimentando os membros, não é. E essa percepção, esse exercício de pegar aquilo que parece básico, que parece normal, e entender que isso é um baita de um privilégio, faz com que a gente consiga dar mais valor ao que a gente tem. Isso não quer dizer que você não possa sonhar mais, isso não pode dizer que você não possa querer mais coisas. Mas definitivamente, achar que o que você já tem, isso não é valorizável ou não vale nada, é um desperdício de estar vivo. E que tudo tem seu tempo. A gente tem o tempo de plantar, a gente tem o tempo de colher, a gente tem o tempo de regar, tem o tempo de recomeçar. A história não fala dos covardes. Ouviu um filme do cara que teve uma ideia e não criou nada? Então a história fala de quem teve coragem, de quem com todo esse medo, com todas essas deficiências, foi lá e fez. Mas tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem os catadores de feijão e os catadores de diamantes. Os catadores de feijão são aqueles que toda manhã pegam o posto de feijão, jogam na mesa, e começam a separar o que não serve, o que não vai dar certo, o que tem que ser descartado, o que é ruim. E tem sempre esse olhar. O catador de diamante é aquele que vai para um rio, ali no viajozinho do rio, procurar no meio da lama alguma coisa que possa brilhar, que possa ter valor, que possa ser lapidada e transformada no diamante. Porque tem três pontos que gostam de soar bem familiar para vocês, que fazem a diferença. Uma é que você tem que ter foco, você está correndo. Dois, você tem que planejar aquela corrida, que horas você acelera, a corrida é longa, não dá para acelerar no começo. E três, você tem que ter persistência. Porque um monte de vezes, uma maratona, você fala, vou parar, meu Deus, estou exausto. E você tem que chegar até o final. É uma maratona que você corre em conjunto. E o bacana da corrida não é a chegada, é exatamente essa corrida. Então, nesse primeiro momento, você escolher as pessoas, os parceiros certos, as pessoas que sonham com você, que vão te levantar como balão e não te pesar como âncora, faz muita diferença. Quanto mais grato eu sou, mais eu estou contente com a minha situação atual. Eu não estou me comparando com o passado, não estou ansioso pelo futuro, eu estou aqui e agora. E isso é o único tempo mental que existe. Quando eu me perco no passado ou me perco no futuro, eu aumento o risco de ansiedade e de depressão. Por isso que o exercício da gratidão, inclusive, pode ser um tratamento ou uma prevenção para a ansiedade e depressão. A minha sensação, quando eu estou grato, é de pertencimento. Manda um obrigado por áudio ou por mensagem agora, pelo seu telefone, para uma pessoa que você queria agradecer há muito tempo e que você acabou deixando passar. Veja a delícia que vai ser a resposta que ela vai dar e a sensação que você vai ter de volta quando ela voltar para você. Não é que você tem que esperar o retorno. Não espera. Só manda por mandar. Mas eu te garanto que isso cria ondas de positividade que, felizmente, retorna e o dia fica melhor, seu e da pessoa que você mandar. E ele vai ter um ato de gratidão, provavelmente, que vai levar a um ato de gratidão e, felizmente, você acaba expandindo essa onda do bem, essa onda de gratidão e de equilíbrio. E ele vai ter um ato de gratidão e de equilíbrio. E ele vai ter um ato de gratidão e de equilíbrio.